Algumas pessoas, maconha, que se diz que é a mais benéfica das drogas, a menos, é, né? Mas não é bem assim, né? É, cada pessoa tem uma... Eu conheço gente que, por exemplo, quando fuma e vai gravar, cara, a pessoa se transforma e fica muito engraçada, muito legal, muito produtiva, muito falante. Eu fumo, assim, sempre. Eu, se eu vou gravar, esquece, eu travo. Lembro uma vez que eu fui fazer no Pânico, era um quadro que eu fazia com as Panicast, com o Anão, com gente do YouTube, não sei o que, era eu e uma galera. E aí chegou um diretor lá com um canquezinho e falei, Ah, não, tá, vamos. Primeira vez que eu fiz o Pânico, falei, ah, vou ficar mal solto. Eu tava, cara, de Simpson, tava todo mundo de Simpson, eu tava de Homer, né, assim, pintado. De amarelo, assim? É, tava de amarelo, assim, com o cenário bonito e, assim, todo de tinta no corpo inteiro. Cara, a hora que ele falou, beleza, gravando, eu tava, assim, ó, completamente travado. Eu falei, não consigo. Aí ele falou, pô, você tem dez loucos pra coordenar aqui, porque era uma galera muito, muito doida. E aí eu cheguei, dei o microfone pra alguém e falei, começa aí. E aí eu fui meio que voltando, cara, falei, esquece. Aí no Uruguai eu fui fazer o doc. E lá tudo te joga pra isso. O que que levou você a fazer um documentário sobre uma coisa assim? Cara, o documentário foi dois mil e... Foi dois mil e quatro? Acho que foi paixão mesmo, né? Amor, paixão, né? Não, eu gostava, mas é muito louco. Porque, assim, minha relação mudou muito depois do doc. Eu tinha saído da Band, tinha acabado o programa da MTV, e aí eu falei, ah, vou voltar pro YouTube agora. O que que eu vou fazer? E aí eu tava na pira de doc, assim, queria descansar um pouco, trampuzica e fazer documentário. Cara, e aí numa dessas de o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, queria muito falar sobre prostituição, ou pegar algum outro tema, assim, fiquei pensando o que fazer. E aí eu conheci um cara na internet, dono de uma página que eu sempre repostava, e ele falou, cara, tô morando no Uruguai, vim tentar a vida aqui, eu tô sócio de um rosto, eu chamo até HC Rosto. E aí vai rolar a maior feira de maconha da América Latina, que é a Expo Cannabis. Se você quiser vir gravar algum conteúdo, eu consigo tudo pra você. Você é a entrada na feira, e você é a equipe aqui no hotel. Aí eu falei, pô, pode ser uma boa. Vamos, sei lá, vamos fazer esse doc aí, ver o que que vai dar. Só que a gente foi completamente, assim, a gente tentou se programar um pouco, conseguir um apoio da Girl Plant lá, que era uma marca pra quem cultiva, mas o resto eu banquei tudo do bolso, tipo passagem e tal, e falei, ah, vamos ver se vai dar algum retorno. Tinha eu, bobo, esperança do YouTube monetizar, e falar, vai dar bom. E aí a gente ficou uma semana lá no Uruguai gravando. Aí a gente foi pra Expo Cannabis, e aí eu entrevistava um, e aí o cara falava, putz, essa pessoa tem uma história legal, vai lá. E aí meio que um jogava pro outro, e aí um dia a gente ia pro hotel, conversava com alguém que falava, ah, vai naquele lugar que vai ter isso. Então foi muito, assim, intuitivo. A gente tinha um pré-roteiro, mas a gente falou, cara, vamos gravar os cinco, seis dias, e vendo o que que vai dar. E aí a gente fez isso. Aí lá eu conheci a história do Ivo, uma puta história legal, do cara que conseguiu curar o pai com Alzheimer, que tava num estágio gravíssimo, assim. E aí a gente começou a gravar com ele e tal, aí depois voltou, aí conheci uma mina que fez o Chapachana, que era um lubrificante, aí conheci um cara de culinária, aí conheci o cara da veterinária. Aí chegou, assim, com um monte de material. Falou, tá, o que que a gente faz agora? E aí a gente começou a dividir, o que que seria cada coisa. Aí comecei a entrevistar psicólogo, comecei a entrevistar a galera que manjava, comecei a fazer desenho. Porque eu pensei, pô, até hoje eu nunca falei disso no YouTube, nem no Sagran eu legalizava. Então vamos tentar ser didático, porque é uma pessoa que vai parar aqui num vídeo, porque ela me segue, sei lá, por causa de uma pegadinha, porque ela me segue por causa do pânico, talvez pode assustar. Ela fala, tá, beleza, não sei o que que é isso. E eu também não manjava. Eu fumava há muito tempo, mas não sabia muito das coisas. E aí a gente começou a fazer desenho de tudo. O que que é a sativa? O que que é a índice? O que que é a medicinal? Como é que ela age? O que que ela faz no corpo? Quando que foi proibido no Brasil? A história da criminalização, tá? E tudo muito bem desenhado, assim. E foi muito bom. É uma repercussão legal. Acho que o retorno que eu tive foi 3 dólares, com uns 4 episódios. E o YouTube deu uma cortada legal. Eles tiraram a monetização do vídeo? Oi? Eles tiraram toda a monetização? Tiraram. E não entregava direito, né? Então, assim... Pode ser de maconha. É. E aí foi uma coisa que, assim, trocando ideia com os outros canais, eu vi que a galera não conseguia ganhar mesmo grana com isso. Tem um, dois, tem o Tomazini, tem uma galera que já tá no YouTube há um tempo. E aí eles têm que conseguir ou marca de apoio ou subir em canal paralelo, porque o YouTube mesmo não ajuda. Mas isso é particulado aqui, né? No Brasil, né? Porque é ilegal, né? Não? Não sei, cara. Porque, pô, um monte de gente nos Estados Unidos ou em outros lugares que é liberado faz conteúdo com maconha, eu acho, né? Então, o conteúdo ele não derruba. Você pode ter o conteúdo. Mas ele não monetiza. Tipo, ele monetiza muito menos do que qualquer outro vídeo. Ele entende que aquele tipo de assunto não é legal para os anunciantes dele, então ele não vai. É igual se eu fizer um vídeo, tipo, como eu já fiz, de bebendo pra caralho, falando um monte de palavrão e, sei lá, ele vai entender a mesma coisa e não vai entregar. Então ele meio que bota tudo ali no mesmo bolo. Tu falou que curou o Alzheimer do cara? O curou, chegou a curar? Não. Não, então, ele estava no estágio muito crítico de não comer, de ficar agressivo e tal. E aí, com o tratamento da Cannabis, ele amenizou completamente isso. Falei, curou? Mas não chega, não chega a curar, né? É, não, acho que ele só deu uma amenizada, continuou o tratamento, mas deu uma boa... No vídeo tem isso. Os vídeos de um ano, assim, de intervalo. Ele não podia ficar sozinho com a mulher, porque ele batia nela, ele não comia, ele quebrava coisa e tal. E depois ele tomando óleo, mostra toda a melhora dele. Eu não sei hoje como é que está o estado dele, assim, mas bem melhor do que quando ele começou com... Mas esse ele tomava o Cannabidiol? Uhum. Eu fico achando... Tem diferença do Cannabidiol e você fumar, assim, porque, porra, se você fuma, você não está ingerindo o Cannabidiol benéfico? Não, tem diferença. Tem bastante isso no doc, assim. Eu até penso onde falam, para não falar nenhuma besteira, não fazer nenhum serviço. Mas tem para cada tipo de problema ali, se é mais o THC ou se é o CBD, o que você precisa. Então, por exemplo, mas está meio misturado. Está meio misturado, né? O filho dele, ele estava fazendo um tratamento contra uma leucemia, se eu não me engano. E aí ele começou a perceber que quando ele fumava, ele amenizava os efeitos da quimioterapia. E aí nessa de fumar e ele melhorar um pouco os efeitos da quimioterapia, foi quando ele percebeu que alguma coisa ali na maconha poderia ajudar o pai dele. Aí quando ele conheceu o cara, que falou do óleo. Então meio que ele descobriu o óleo fumando. Mas na prática ali não é a mesma coisa se tomar e fumar. E você tem algum sonho assim de trabalhar nesse ramo? Cara, quando... Como que você acha que vai ser legalizado aqui no Brasil? Nossa, eu acho que vai mais um tempão ainda. Ainda mais nessa leva que a gente está aí. Cara, eu acho que... Tem duas coisas que o Bento fala para mim todo dia quando a gente está dirigindo para cá, que é, porra, eu amo Kevin Hart e eu queria ter um negócio de maconha. Todo dia, cara. Todo dia. É, eu queria ter um negócio... Tipo, é um... Com o Kevin Hart. Seria maravilhoso. Mas eu vou te falar, é... A capa é você de conchinha com o Kevin Hart. Também não precisa ser tanto assim, né? Entendi. Tchau, tchau. Obrigado.